Alguém da prefeitura fez uma informação, fez uma denúncia. Olha, esconderam os documentos da prefeitura. Tiraram os documentos da pasta da boate e colocaram numa outra pasta. E aí, como tava aquela comoção social aqui na cidade, eu pensei, eu nem vou lá, porque onde eu andava, tava a imprensa atrás de mim, né? Sim. Digo, não vou pedir mandado e busca também pra não gerar um problema lá na prefeitura. E aí eu conversei com o Gabriel Zanella, conversamos com o Ministério Público, e foi o Gabriel com um dos promotores lá. E aí foram certinhos num arquivo onde tiraram uma pasta e colocaram outra. Quando enviaram os documentos, mandaram só aquele. Só que alguém lá dentro viu isso, que tinham sonegado deliberadamente aquele documento. O que era o documento? Um documento assinado pelo Rafael Escobar, que é um arquiteto de carreira da prefeitura, que apontava, se eu não me engano, 26 irregularidades que não permitiam que a boate funcionasse nem um dia. Sim. Então alguém lá dentro foi canalha, não sei quem foi. Não tava lá pra saber, né? Com certeza que o senhor foi. Com certeza. Alguém lá foi lá e viu, disse, ó, isso aqui, se pegar, se a polícia pegar isso aqui, nós estamos ferrados. E se alguém sabia, botou, ó, entendeu? Alguém foi, entendeu? Não sou eu o canalha. Sim. Porque alguns dos iniciados pensam que eu sou o canalha, eu não sou um canalha. Eu sou o cara que fiz o que a minha mãe me ensinou a fazer. A coisa certa, entendeu? Doa quem doer, fizemos o nosso trabalho. Me doeu muito apontar algumas pessoas de quem eu gostava, que eu tinha relações. Mas os comportamentos comissivos ou omissivos deles deram causa à morte de 240 crianças, poxa. Obrigado. Obrigado.